Olha, a gente segue com o Bancada Piauí falando sobre os bastidores da política e hoje o Eliezer conversou com o deputado federal Flávio Nogueira do Partido dos Trabalhadores. O deputado reagiu a essas informações de bastidores sobre a chapa de 2026, os nomes para o Senado. O Eliezer traz essa informação. Como pré-candidato ao Senado, o deputado federal Flávio Nogueira do PT acredita que as articulações para a formação da chapa majoritária acontecem principalmente em Brasília. O que eu dizia lá atrás, a chapa de cargos majoritários não é feita exclusivamente no Piauí. Isso é feito em Brasília também. 70% feito em Brasília e 30% feito aqui no Estado do Piauí. Então, essas movimentações existentes aí, isso é só para marcar presença nos debates da formação dessa chapa. Não vamos ter uma eleição presidencial, que elas necessitam de partidos políticos para serem ouvidos. E não é, portanto, repito exclusivamente aqui no Piauí, como também no Ceará e em qualquer outro Estado da Federação, que é os interesses partidários. Para o deputado federal Flávio Nogueira, a discussão sobre o primeiro ou segundo voto para o Senado, no momento, é precipitada. Ainda não há possibilidade de definir quem tem preferência nessa votação. Sempre tem esse debate na imprensa, de que o primeiro voto é de ciclão para senador. E agora está esperando concretizar para saber quem é o segundo voto para senador na chapa aqui do governo. Eu digo, esse voto não é impresso. Antigamente o voto era impresso. Aí você tinha lá para senador, fulano de trás, o primeiro voto, e segundo aparecia embaixo. O voto agora é aqui, é digital. O cara chega lá e bota, se for o PT, o 3-1, por exemplo. Se for lá o outro partido, o 1-5-1 e por aí vai. Então não existe o primeiro voto, não. Isso é uma propaganda antecipada.